Música Clique Noite aqui no Boteca do Porco, que inaugura hoje em Santo André, bem no coração aqui do Bairro Jardim, nosso querido Dorival Carmona, saudade, Domingo. Como você está, Dorival? Faz tempo que a gente não se encontra, né? Dorival, quanto tempo? Faz acho que uma semana. Você encontra nos bastidores, mas em evento não. É, em evento faz tempo mesmo que a gente não se encontra. Você era o dia da tarde e da noite, né? E esse segmento você vivencia muito, há muitos, mais de 30 anos, se eu não me engano. Mais. Você conhece muito disso aqui. Conheço, conheço. Fala pra gente, você é uma das grandes... A minha empresa tem 38 anos. A Carmona já está com 38 anos? 38 anos, eu sou o fundador da empresa. Começou com o papai, vai, fala a verdade. Não, não, começou comigo. Começou comigo, eu sempre trabalhei na área de bebidas, fazia máquinas para engarrafamento de bebidas, esteiras sendo exportadoras de garrafas. E aí, acabei me tornando distribuidor da Skin Cariol, depois tornou o Brasil Quirin. Durante muito tempo, né? Brasil, 26 anos. Aí, foi comprada a empresa pela Brasil Quirin e ultimamente foi a Heineken que comprou a Brasil Quirin, né? E aí nós resolvemos sair fora da... E hoje vocês têm marca própria. Representam outras marcas bacanas ainda, né? Mas hoje tem marca própria. É, nós representamos a Serpa, Estrela Galícia, Shopping Guinness. E temos o nosso próprio produto, que hoje é a Strat. O Strat é uma cerveja... Strat Beer. Strat Beer, que é uma cerveja que tem um apelo holandês, feito com maltes holandeses, na cidade mais holandesa da América Latina, que é Olambra. Então, a gente colocou o nome de uma cerveja Strat, quer dizer, Strat Beer, a rua da cerveja holandesa e tomou em Holanda. Uma cidade tipicamente holandesa, que é Olambra e com ingredientes de Holanda. É, quem trabalha com a gente é o Baby Beef, o Vivanos, são duas referências, podemos dizer assim. Aqui também no Boteco do Porto. Aqui também já tem. Já tem Strat Beer, entendeu? Então, é... Estamos, assim, em vários lugares. Está fornecendo para mercados, né? Oferecemos... A nossa cerveja, nós já colocamos em três grandes redes. Três grandes redes. É, seria o PagMenos... Fala para o presente aqui. Aqui não tem frescura com ninguém. Estamos no PagMenos, estamos no Joaninho, São Caetano, mais outra... Estamos entrando também no Walmart. Legal. Então, estamos... Tem coisa boa vindo para ir. Tem coisa boa. A gente vai conversar. Agora, me fala o seguinte, já foi no Debrece, hein? O Paixão está aí, o Kleber está aí, ó. Eu também. Você estava de comerciar com o Kleber. Eu acho que ele tem que colocar o nosso shopping. Legal. Se você vai trabalhar com uma empresa, às vezes, multinacional, como a gente sabe que existe as outras, eles não te dão uma atenção devida. Aqui mesmo, eles não deram uma atenção que eles esperavam, entendeu? E você sabe fazer isso muito bem. Sei fazer, pode ter certeza. Faço com o maior prazer. Eu tenho muito orgulho do que a gente faz. Você que é da área, o que você está achando dessa inauguração, da estrutura, da comida que eu vi que você já saboreou lá o lanchinho de perna? Enfim, conta um pouquinho para a gente através da sua experiência. Esquece parceria, Stratbeer, Carmona com a casa. Fala como cliente, como uma pessoa empresária, o que é da área, inclusive. Eu acho que essa casa tem tudo para dar certo. Uma, porque a carne do porco está muito em alta hoje, né? Você vê que o cara colocou um vídeo e deu um mó boom, né? Viralizou para caramba. Então, as casas... Quando fizeram isso, eles já estavam em construção aqui. Não foi por causa do vídeo. Não, não foi, não. Não foi, não. Eles tiveram a sacada bem antes. Eu acho que essa casa vai dar certo. Porque uma casa com essa proposta, você que é da área, pode dizer. Uma casa com essa proposta, com esse tamanho, com esse sortimento... Não tem no ABC, né, Donival? Não tem. Tem em São Paulo, mas no ABC não, né? Não tem, não tem. Não tem mesmo. Essa casa vai dar certo. Tenho certeza, já está dando certo. Você viu a qualidade do pessoal que está frequentando? Ah, pô, é muito boa, cara. Eu acho que não tem erro. E tem o estrago. Então, tem Strat Beer aqui. Não, mas tem em que em Strat? Cerveja, chope, o que que é? Não, tem chope. Chope. Tem Strat Beer Weiss, Strat Beer Ipa e breve também está o Strat Beer América Larga. Quantos tipos de cerveja vocês têm? Eu tenho oito tipos de cerveja. Uma cervejaria, oito tipos de cerveja. Oito tipos de cerveja. Legal, e em Olambra? Em Olambra. E eu tenho também... Vamos conhecer Olambra, hein? Dizem que é uma graça a cidade. É verdade. Dizem que a cidade é muito legal. É muito legal, a cidade das flores. A cidade é muito mais legal do que Campos do Jordão. Deixa eu falar. A cidade é muito bem cuidada, mas muito bem cuidada mesmo. Olha que Campos já é legal, a cidade é melhor ainda. Eu acho. Legal. Comida, então, boa? Boa. Clima legal. Bebida legal. Bebida legal. Sucesso. Cheio de mulheres bonitas. Mas isso também é uma parte que a gente não pode deixar de comentar, né? É verdade. O nosso cinegrafista não gosta muito. O nosso cinegrafista não gosta muito de mulher bonita. Diga-se de passagem. Eu também estou achando. É, o Caio. O Caio não gosta muito, mas a gente acha legal mulher bonita. Que as nossas não ouçam isso, senão a gente não dorme em casa hoje. É verdade. Falou de mim. Obrigado pelo carinho, Dorival. Obrigado pela... Sempre pela amizade, tá bom? Obrigado. Meu querido Dorival Carmona, Boteca do Porco, hoje inaugurando aqui no Bairro Jardim em Santo André.